Meditações matinais poderosas com Deus. Nós sabemos que as primeiras palavras que a gente fala logo que a gente levanta da cama, elas têm o poder de definir o nosso dia, definir como vai ser a nossa vida. Elas têm o poder de nos colocar para cima ou para baixo. Por isso nós estamos aqui com este projeto, porque nós queremos, nós desejamos, começar o nosso dia com o Senhor, meditando em palavras poderosas com Deus, que vão fazer com que o nosso dia seja unido a Ele, seja com o Senhor. Iniciemos respirando bem fundo. Sinta as batidas do teu coração. Respire comigo mais uma vez. Acalma o teu coração em Deus e deixe que as palavras poderosas entrem na sua alma, na sua mente e te deixem mais calmo e mais unido ao Senhor. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama. E a cada manhã, renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia. Por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a sua proteção. A sua mão está me guiando. O seu olhar está me vigiando. O seu amor está me protegendo. Porque sou obra das tuas mãos. Porque o seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Que a tua luz me ilumine. Que a tua luz me ilumine. Que a tua luz me ilumine. Cura-me, ó Deus. Socorre-me com tua força. Guarda-me com teu poder. Protege-me com teu amor. Guia-me com teu espírito. De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias da nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus. Que o seu dia de hoje seja um dia abençoado. Que o seu dia de hoje seja um dia abençoado. Música Música Música